E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Ribaslow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho, todo dia eu vejo vídeo novo aqui no canal Então, é o seguinte rapaziadinha, bora lá reagir a essas batalhas, bora, 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 bora E aí pessoal, é, tipo, esconde, 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 cê vai te esconder, mas o Barreto vai te encontrar Você falou que cê tem um fuzil E é por isso que o Kant fuzila Já o Barreto ele tem uma apostila E é por isso que ele te ensina Essa é a parada, é o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu o microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos, porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso, a vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil porque não quer Eu não porto, mas parece que porto 3, 2, 1, 1 Eu vou tipo um best, bicho do jeito Ah, vem comigo, mano, que o Kant eu já vou matar Dois filhos que eu sustento na improvisação Você nunca fazendo, mas que a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Aê! Olha esse freestyle Você é o papadoc e o pinte é do 8 Mile Pinte é do 8 Mile Eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver Falar do 8 Mile, agora casa com a gente Vixe, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 e... Ando em do Paraguai sem desfile Então eu achei o Will Smith de Alphabilly Hoje desse maluco eu vou arrancar um pedaço Falou Will Smith, não vou fazer esse flow Tô bem comigo, vagabundo, que você não é meu pro Não, Will Smith de Alphaville, te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alfa Vela Você não faz rima, você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith, mais de Carlton que sua postura Cadê o Will Smith do Alfa Vela? Mano, eu vou bater nesse cara no cli Falei do M&A porque eu sou hip-hop Metade é do M&A, outra metade é do Nog Só rima é van, eu te mato em seu corpo e enterro no da nossa clã Já era Você não tem o dom, eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom, eu vou te bater Eu faço minha guima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, pra um panão só na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalha no Ana Rosa e a rosa vai no seu caixão Até quando é, o salento é um vizoleto Te dou um soca e você vai ter teto preto Se pinte gruda, me lembra Mel Já deu pra perceber que cê tá de chapéu Já tá tranquilo, cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo, é chapéuzinho e nem sou lobo mau Meu piso, o lobo passa mal Aqui mano, eu te dou um rodo Sabe que contra você eu não me voto, hein? Quem espera ou que não se arrependa? Quando o cante tá no mar que é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer penta Você é moncão, então vai, vem, feita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro, espero que cê me entenda Vivemos num país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu segui na correria Até porque com nós tudo é simpatifaria E eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pagar da boy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Batalha no Ana Rosa, sempre parece uma honra Porque eu amasso os demissos que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, cê fala que é o demônio, mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa e no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente mano, depois que eu te mata isso vira um feriado Você sabe meu mano, que agora mano, meu verso é sem teia Porque amanhã a ciência é santa Só que hoje mano, quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê guarda mágoa Quando cê rima cê trava Porra que a gente tá querendo uma água Cê fala o sobro, fala o sobro Entendeu? É tudo que eu tenho Subiste aqui, me chama e diz lata Que é minha resposta, o meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água, acho que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano que eu rimo Cê como lástima, cê como lástima Eu vou derrubar você mano com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o alco, amém? Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora na birraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco, cê emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não, Cante, cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro Cante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro Cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que, sei lá, eu comi e você pendeu Porque fala a língua das piranhas Não fala a língua das piranhas Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica adulto Tá com uma salite pra mexer essa porra Ele acertou Sabe, mano, que o Cante não treme Realmente eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma DM Oh, 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 oh Tica, 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 tica Não falo a língua da piranhas Eu falo a língua dos frutas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto sempre, hein? Bora Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada Deixando o like e se inscrevendo Bora Então cê calma seu talento dentro de um cubículo Titular me titulo Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim cê é um cuzão Cê vence de speed flow Não de construção Cê falou de tijolo, agora eu vou te matar O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola 8 Hoje cê para na caçapa Moro Realmente, cê sabe que daqui a pouco eu copo o paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê, maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aê, maluco, cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista Com o artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente, isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros, sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você Espelho na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Escondido tem a comunidade Com respeito humano Cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereça Porque minha bola é certeira Não adianta tá te espiando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Sai rapidinho Mas calma que eu demonstro talento E canto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma Você falou de arma Soca de olho pro seu nariz Realmente eu porto a sniper É headshot E acertei de injustiça Oi, tudo bem Essa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade Sim, a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo De novo argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida Tá perdida Tá na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara vai na curva Não vai entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Todo eu certeza Não representa a nova era Então você calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então Você calma Que agora tá se impondo Velórios e Furiosos Velórios e Furiosos Trifit King Só que você sabe Que na batida Não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente Que ele É o Trifit King Só que na batida Eu fumo do Kong Prazer O Trifit King Além disso Que é o King Kong Só que esse Tá que a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Ela já rima É minha Se fudeu Tomou tiro Por causa De uma loirinha Você quer frieza Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar Que o predador Induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal A entrada e a sobremesa De quem Você nem tá jantando Pega a visão parceiro Que você tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor Pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo é comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Você vai ver Que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou o gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível Aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu gosto de esperança Se é o crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não lio Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou o gladiador Como eu te disse Nessa vida Só mate Você é o gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Presta de mim Pro seu assassinato É Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou o gladiador Manda outro leão pra arena Vem que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando Que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der ré E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem dance Vou mudar minha vida Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O Ompis existe O Ompis existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé Não é o barba negra Meu parceiro é o Barba Branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cá Vem lugares que eu não fui feito Sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que que tá acontecendo Na história Eu já tô morto Esse platéia pegando fogo Rápido do ambiente Eu sou uma mariposa Da vinte puder Como se fosse uma raposa Você é a raposa Sem valor meu aliado E se é nobicão Dá para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fandendo o paciente do Fara Oh, 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 oh No paciente do Fara Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você foi perdendo Foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o PES Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser mais 10 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Viva de 3, 2, 1 Viva de 3, 2, 1 Você tem certeza Você tem certeza Que é um, dois, dez Que você abriu o mar Que você passou os pés Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu que abri o seu caminho Pra você poder passar Se que pensa Se eu mirou o preguês Se eu falo de caminho Mas eu só saber o que eu sei Já que eu sou marquês Eu produzo o veredito Defante nessa boda É como praga do Egito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um, mais seis Cê me entende Olha a obra Joguei o meu cajado E dá que tem Olha a cobra Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, você evitou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Pogueira de São João Porque eu tô botando o fogo Olha a cobra Sem caô Festa junina Olha o MC bom Ih, já passou Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem Te não importa Agora eu vou te bater E a Maria Tira sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você Eu não entendi Que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta, tá afim Nem isso cê consegue Fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo Que eu te bato Cê é friscado Cê não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detróide Cê vai aprender comigo Você pensa que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai Ter vinte não pode E o time vai apoiar Pra rainha do detróide Nada, nada, nada Quem é o Black Panther Nem fala porra Então olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom fim Puto nunca vai Ter vinte não pode Batei a rainha do detróide E o Bumpep É você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O clã que você faz Eu ensinei a fazer Eu fui o clã de Bumpep Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalhice Pum, 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 pum Cê sabe da falha Você entende? Não queria ser rude Com o beat do Naruto Pé de puta Vinte e puta Vinte e puta Vinte e puta Tô te matando Enquanto tá ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô podendo tentar Vem com o seu amateirado Oh, gente vai crescer Fala quieta Vinte e puta Por ter visto a criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou chutar essa puta Agora se esse fode O coroa saiu da tumba O Gel Bumpep O canto mesmo é parado Põe o charco Mendoado E ojo da canta E ojo da canta E o filmou da sua vida Perente o gel beat Que se não for dentro Por ufa não sente O papá te aprender sozinho Mas nos lenço do gueto No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre um homem e um moleque Um homem branco Querem ensinar o preto Que é ramp, pô Não sou igual você Não sou comédia Eu rimo, faço ideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulão Azekan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser roboluto Porque não manda bem Com a história do seu pai E eu a pago, ela também Então Sem reconheça Sem licença Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu panete é diferente É o dos puxa saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou a baixar a cabeça E um feliz que tá pra mim Entendeu? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser um cor Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é ser CMC Porque cada rima que você manda Eu me mato Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P. Você citou o Breno Cicou o Black Panther Não ganha uma batalha Você citando você Pum Isso que você vai perder Você não entendeu Que agora você se fudeu Ele só emita uma cópia dos outros Isso aqui, J.A.L. já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tami vai te matando Ou seja, no Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende? É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as meninas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E se seja otário Eu faço ele pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta o Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não lhe dá opinião Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É praticamente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho meu espaço E se você se tomando Brown Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Sinto o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Esse cus Como é que faz Na verdade eu achei zoado Por que Não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você Sinta racionais Eu te provo que Seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui Você sai fudido Na verdade não importa O que você fala De rima e patente Você não vai competir comigo Por isso mesmo que você Vai apanhar a cusão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte Do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Acha essa engraçada Você também nunca ganhou O estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me manda o nó Não é bom moço O chua é uma morte Tua canela E o caramelo Voa no pescoço Vamos lá E aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleque É fogo de braço É fogo de palha Eu sei que cês não tem qualidade Cês só precisam da popularidade Sendo rap Demorou no instrumental Demorou no instrumental Ai de novo Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet O que é o meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional No bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E cê parou na carrozinha Aí tá foda Toda vez essa esponte que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque cê tá no for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu ponto Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira latos E dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cê só grita, cê tá Cê tá falando pra caralho Cê é sempre em pane Falou que eu também travando Que legal Olha o magrão não vando Tomando um pau aqui Nesse potencial Falou que travou Depois travou A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai lá ao nacional Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Só bora Dinheiro Irmão posso ganhar O nacional Tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí Hipotesia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio da minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá Esse ano Pra eu te espancar de novo E aí Como é que você sabe que nós começa o show ontem É porque esses caras estão acostumados a nem botilar ele mas não tem fogo Sabe que agora meu tudo é um ilusão e eu te mato Tu não é da pop pop running Se puderem que ir na récate sempre de fato Então peraquete Você sabe que amanhã eu tô batendo com o seu ron Se arraba tá ligou o box A sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho papo e você sabe que tá sem dedrama É porque eu vou estar te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, nessa superdome só Que é trepê, 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 trepê É um zudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa tomar no script Qualquer coisa você sabe desenvolver Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abaixando até no tic-toc Me amando no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho e coqueijou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz criado RJ, peitar pra um adolescente Eu não preciso ter mais um braço Ei, ei, cês sabem que eu sou perverso Junta você e o Johnny, dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me buscam aniversário Que eu batoi, eu me sinto clichê Mostra que a clove não sabe fazer É, isso é 051, anota pra com o DDD Né, por isso que Faço meu garço agora sem corte Tchalo um expulso da trap de fato Zulus é um expulso lá aqui dentro da Norte Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil e veio elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão Até esperei um ataque, mas foi em vão Cê achando que vai pá, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da Norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto e ver essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto Não é o teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço, curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso, por isso, por isso, por isso E ligamos, nós mostra qual é o outro lado A voz do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena só fala Cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Então, rapaziadinha, 32 minutos aqui reagindo Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziadinha Agradeço muito a você, de coração mesmo Então, é isso, rapaziada Foram 32 minutos, isso mesmo Tamo junto, é nóis, falou Se inscreva no canal, ative o sininho Tamo junto